Fala meu povo, beleza? O meu nome é Bianca Tuller e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Bom, hoje aqui no canal teremos polêmica A polêmica do canal Manu e Flávia Que foi atualmente excluído, deletado, sumido do Youtube O que acontece? Eu posso falar sim, porque eu acompanho um canal desde que tinha 20 mil inscritos E quase que as meninas alcançaram a faixa de 2 milhões de inscritos Eu estava acompanhando os vídeos da Manu E ela estava falando que o Youtube excluiu o canal delas Por causa de vídeos antigos de desafio E acabou que o canal dela tomou acho que 2 strikes e acabou sendo deletado Bom, primeiro eu vou dar a minha opinião Eu vou expor a verdade, tá bom? Opinião é igual a bunda, cada uma tem a sua Então se você não concorda com a minha opinião Fica quieto, fecha no x aqui em cima Fecha no x aqui em cima Mas não fica aqui embaixo nos comentários falando bosta Porque eu não estou nem aí Vamos lá Eu posso falar sim, porque eu acompanho as meninas desde que elas tinham 20 mil inscritos Eu gosto muito do canal das meninas e tudo mais Eu acompanhava bastante, porém de um tempo pra lá eu comecei a não estar gostando tanto igual eu gostava Porque, eu não sei se foi só eu que percebi isso Mas assim que o canal delas começou a crescer Elas começaram a perder um pouco daquela essência que elas tinham Elas perderam a humildade, a simplicidade que elas tinham Elas faziam vídeos muito simples Elas levavam aquilo sempre na brincadeira E depois com o passar do tempo Conforme o canal delas foram subindo Elas não estavam mais agindo assim Estava tudo muito forçado E não estavam ligando mais pro canal Tipo assim, elas não postavam vídeo Elas não estavam nem aí pro canal Elas ficavam meses sem postar E quando eu postava Era um vídeo todo cagado, um vídeo todo zoado De se arrume comigo Pra baile funk igual a cara delas Mas beleza, eu não tô aqui pra julgar ninguém Pra criticar ninguém Tô dando a minha opinião Então assim, como a Manu falou no vídeo dela Que é o sonho dela ter o canal Esquece os inscritos porque são apenas números A gente não tem que fazer porque a gente gosta Faz outro canal, cria outro canal E começa Pega tudo isso que aconteceu com vocês E leva de aprendizado E tem muitas especulações de pessoas falando Que foi a própria Manu e a Flava que excluíram o canal Porque elas não estavam querendo mais ficar com o canal E realmente estava aparecendo isso Porque elas estavam um pouco se lascando com o canal Vamos ser bem sinceros aqui Mas agora pro outro lado Eu fico bem chateada Porque a gente que é criador de conteúdo A gente sabe o quanto que é difícil A gente chegar em um nível Assim, de inscritos A gente conseguir A gente conseguir sair de um canal pequeno Vamos dizer assim É muito difícil É muito difícil você ter tema pra vídeo O pessoal acha que isso aqui é brincadeira Que a gente venha aqui fazer palhaçada Que a gente venha aqui brincar A gente não é Não é brincadeira Não é fácil A gente tem que gravar A gente tem que pensar em tema A gente tem que editar o vídeo A gente tem que postar A gente tem que divulgar Acompanhar Então assim Não é brincadeira Não é fácil Entendeu? Eu faço porque eu amo Mas assim Parece que tem muitas pessoas Quando tem um canal Elas se dedicam muito Aí depois o canal vai crescendo Elas meio que cagam Não estão nem aí mais pra nada Não querem mais saber Então assim Eu sinto muito pelo canal ter sido excluído Se fosse o meu Eu ia ficar mega triste Mega triste Porém elas não estão demonstrando Nem um pouquinho De tristeza Porque a Manu postou Um vídeo até que meio bolada Mas nada muito significante Pra quem perdeu Um canal de 2 milhões de inscritos A Flávia postou um vídeo No canal dela Falando que perdeu o canal Mas rindo Tipo assim Se ela estivesse triste Ela estaria chorando E não relinchando Igual ela estava Então assim Surgiram as especulações De que elas mesmas Teriam excluído o canal Eu não sei se é verdade Não sei se é mentira Mas fica no ar aí pra vocês Então pessoal Basicamente é isso Que eu queria falar pra vocês Se você assistiu o vídeo até aqui E gostou Deixa seu like Se você não assistiu o vídeo até aqui E não gostou Obrigada pela visualização Se inscreve aqui embaixo Se você não for inscrito Deixa seu like Pra ajudar na divulgação Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo